Oi, olá a todos! Que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Em mais uma edição do ADEC TV e hoje no quadro Minha História. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da ADEC uma pessoa maravilhosa. Ela faz parte da Assembleia de Deus Caratinga do Tempo Central, professora da Escola Dominical, que é a irmã Magda Gama. Irmã Magda, seja bem-vindo. Muito obrigada. É uma honra para mim receber a senhora aqui. É uma honra para mim. É uma honra muito grande. Eu aprendo muito com a senhora na Escola Dominical. Estamos sentindo muito a sua falta, muito mesmo. E eu sei, eu conheço um pouquinho da sua história, mas muito pouco. E hoje eu vou ter oportunidade de ouvir pela primeira vez. Ela completa. E eu já fico até emocionada. Só de olhar para a senhora eu fico emocionada. Porque eu sei que é linda, é maravilhosa. E sei, assim, que a senhora é casada, coisa aí, as gamas. Mãe de três filhos. A senhora tem seis netos? Cinco netos. Cinco netos. Isso. E sei que a senhora também já veio de um lar cristão. Não é verdade, irmã Magda? Verdade. Verdade. Realmente, eu vim de um lar cristão. Meus pais nos criaram, assim, com muito rigor, sabe? Buscando sempre aquela religião, né? E religiosidade era enorme na nossa casa. Meu pai cobrava muito da gente, que a gente só poderia ir para as diversões se a gente primeiro fosse para a igreja. E nós fomos criadas, sim. Papai cobrando muito, mamãe também. Minha mãe não teve estudo nenhum, minha mãe. Os pais dela viajavam muito, então ela estudava um pouquinho numa escola, um pouquinho em outra, mas ela sabia ler, escrever. E ela lia muito a Bíblia. E a mamãe falava muito para a gente, assim, fim do mundo, sabe? Tudo que a gente fazia, ela cobrava da gente e falava assim, ó, não pode fazer isso, senão vocês vão para o inferno. Ela cobrava muito esse estilo, sabe? Se a gente brigasse dentro de casa com os irmãos, vocês vão ficar brigando assim, sabe o que espera vocês? O inferno. Então, a mamãe foi muito rigorosa com a gente nesse sentido. Ela nos ensinou a ter medo de Deus e não a ter temor de Deus. Infelizmente, mas eu agradeço muito a Deus pelo rigor deles com a gente, porque nós aprendemos que é muito importante você ter um princípio, sabe? Mas um princípio que me fazia ter medo, Carol. Eu tinha tanto medo, tanto medo, como criança, sabe? Meu pai gostava muito de ouvir um programa que tinha na rádio, sete horas da noite, chamado A Hora do Brasil. Naquela época não tinha televisão na nossa casa. Aliás, nem tinha televisão ainda, não tinha, porque televisão veio 1950 para o Brasil, né? Já tinha televisão, mas na nossa casa não tinha. Então, o papai ouvia muito, sabe? E aquela música que fazia a introdução da Hora do Brasil, menina, meu coração saltava dentro do peito, parecia que ia sair pela boca. Eu tinha medo. Medo do fim do mundo, medo, sabe? Eu achava, assim, que eu era uma pessoa muito ruim, que eu não merecia o céu, sabe? Então, eu fui criada, assim, naquele medo, muito medo, Carol. Porque o temor, ele vem da obediência. A gente quer agradar tanto ao Senhor, né? Isso, é. Que a gente obedece, é diferente. Isso. Então, a senhora foi criada de baixa. E também, a época, os pais eram mais rigorosos nesse sentido também, né? Isso, era. Vocês eram quantos filhos? Cinco. Cinco filhos. Cinco, nós somos cinco irmãos. Todos vivos, graças a Deus. Mas nós somos criados, assim, nesse sentido, sabe? Mas graças a Deus, ô Carol, que eu fui crescendo, sabe? Fui crescendo. E uma vez, Carol, uma coisa muito linda que eu me lembro. Eu estava ainda nesse medo. Devia ter mais ou menos nove anos, por aí. Eu estava com tanto medo. O papai estava escutando lá na sala o programa dele. E eu lá no meu quarto, meu coraçãozinho batendo com força, sabe? Eu agarrava uma boneca que eu tinha de louça e ficava abraçada com ela. Parecia que eu sentia, assim, firmeza quando eu abraçava aquela boneca. E aí, uma voz falou tão claramente comigo, assim, falou comigo, assim, Fica quieta, minha filha. Eu estou com você e com a sua família, sabe? Aquilo, para mim, me encheu de alegria, sabe? E eu passei a não ter tanto medo, porque eu fiquei firme naquela voz. Foi um bálsamo. Foi para mim, sabe? E eu fui crescendo assim. Mas meus pais nos colocavam em escola boa, sabe? Meu pai era contador aqui na cidade de Caratinga. Minha mãe, como já falei, não tinha estudo, mas era do lar. E a gente sempre estudou em escola boa. Eu estudei na escola Nossa Senhora do Carmo, né? Escola das Freiras. Desde os quatro anos de idade, saí de lá na faculdade e ali eu aprendi muita coisa, sabe? Também. A religião, a religiosidade, etc. Mas Deus foi tão misericordioso comigo, Carol. Tão misericordioso. Eu louvo muito, sabe? O Senhor pela misericórdia dEle na minha vida. Porque o medo que eu tinha me fez buscar, sabe? Me fez buscar. Eu via, por exemplo, uma pessoa passando na rua com a Bíblia na mão. Eu pensava assim, gente, tem um povo diferente nessa terra. Tem um povo diferente. Porque, olha bem aquele homem ali. Traje simples, mas com a Bíblia na mão. Eu vou buscar na Bíblia. Eu também quero ler a Bíblia. E peguei a Bíblia para ler e tudo. Mas olha bem para você ver a misericórdia de Deus. Eu comecei a namorar o Isaías. E o Isaías, ele era desviado da Assembleia de Deus. Ele estava afastado. Ele estava afastado. Sabe? Ele foi criado na igreja até os 18 anos. Aí ele desviou, sabe? Desviou dos caminhos do Senhor. Mas olha como que Deus tem os planos dele. Ele tinha que ter desviado para ele me encontrar. Porque como que eu ia casar com um homem da Assembleia de Deus, sendo que eu nem conhecia ninguém da igreja. A senhora pertencia a outra denominação. Outra denominação. Eu fiquei conhecendo o Isaías e os pais evangélicos. E a senhora já tinha quantos anos? Eu, quando eu conheci o Isaías, eu estava com 16 anos. 16 anos. É, 16 anos. E a senhora, pelo que eu estou entendendo, a senhora ainda tinha um medo de Deus, mas um vazio. Muito grande, Carol. Muito grande. Muito grande. Era um vazio, assim, que eu queria preencher aquilo. E eu procurava as autoridades da igreja. Eu procurava, eu perguntava, eu questionava, sabe? Eu questionava uma tia minha que eu tinha, sabe? Que era freira, era irmã de caridade. Eu questionava. Por que que eu sinto, assim, um... Não sei, parece um vazio, uma coisa. Eu acho, assim, que se eu morrer hoje, eu não vou para o céu, eu vou para o inferno. E depois que a senhora começou a buscar na Bíblia, né? Li a Bíblia, a senhora questionava mais ainda? Questionava mais. Questionava mais, sabe? Porque eu queria saber. Quando eu fiquei conhecendo o Isaías, os pais dele, evangélicos, e a mãe dele, uma gracinha, minha sogra, sabe? Uma bênção de Deus. Ela nunca, nunca me chamou atenção nem nada. Mas o testemunho dela e do meu sogro falava muito alto comigo. Muito alto. E o Isaías, ele, assim, ele estava desviado dos caminhos do Senhor, mas ele não perdeu o temor do Senhor. Por isso que a gente crê muito naquele versículo que fala, ensina o menino no caminho. No caminho. No caminho. Com ele. Porque ele foi criado no caminho e ele desviou, mas ele nunca esqueceu. Quando nós íamos para baile, para festas, ele ficava sempre com o pé atrás. Ficava gelado. Eu ficava preocupada. Por que você está tão gelado assim? Era medo, preocupação. Se Jesus vier agora, eu não vou subir, sabe? Mas, Carol, nós nos casamos, sabe? Nós nos casamos. Eu casei aos 21 anos de idade. Aos 21 anos. Nós nos casamos na Igreja Católica. E ainda fiquei 10 anos. 10 anos ainda, assim, sem conhecer Jesus. E vocês frequentavam a Igreja Católica? A Igreja Católica? A Igreja Católica? Isaías não. Isaías não. Nunca foi. E Isaías também, nesses 10 anos, também não vinha na Igreja nenhuma. Ele falava assim, se eu tiver que voltar para a Igreja, eu quero voltar para a Assembleia de Deus. Ele falava comigo. Porque eu falava muito com Isaías, você tem que ter uma religião. Olha bem, religião. Com coisas que religião salva, né? Mas, ele falava assim, se eu tiver que voltar para a Igreja, eu quero voltar para a Assembleia de Deus. Mas, assim, nesses 10 anos casados, nós tivemos os nossos dois primeiros filhos, que é o Vinícius e a Cristiane. E eu via os meus filhos crescendo. E eu ficava preocupada, Carol, preocupada. Meu Deus, eu preciso de ensinar meus filhos o caminho certo. Eu não tinha certeza da minha salvação. Entendeu? Eu queria ensinar para eles. Eu queria ensinar para eles o caminho certo. Então, eu falava muito com Deus. Eu, mesmo não sabendo orar, eu falava com Deus, sabe? Me mostra o caminho, Senhor. E no ano de 1980, passando para 1981, no final do ano ali, 31 de dezembro, eu estava com essa minha tia, que é freira, que veio me visitar, sabe? E aí, ela me chamou, vamos para a Missa do Galo? Eu falei com ela assim, vamos, vamos para a Missa do Galo. Mas nós ficamos lá na sala de casa conversando. Aí, deu uma hora e a gente não foi. Eu percebi que ela também estava desanimada, não estava querendo ir. Então, ela falou, vamos fazer uma oração aqui entre nós. Estava eu, ela e uma prima. Os meninos já estavam dormindo. E o Isaías saiu para ele vir para a Assembleia. Porque o Isaías, naqueles dias, ele já estava começando a querer voltar para a igreja, sabe? Ele estava sentindo muita falta de vir para a igreja, vendo os meninos sendo criados assim, né? É que, na verdade, a gente sabe que a salvação é individual. Mas quando a gente tem filho, a gente tem uma responsabilidade. Tem, como tem, né? Aí, não sou só mais eu, não era mais só a senhora Isaías. Era mais agora o Vinícius e a Cristiane. Isso. Pois é. Aí, o Isaías despediu da gente e falou assim, ó, vocês ficam à vontade. Mas eu estou indo fazer a passagem de ano lá, num culto lá na Assembleia de Deus. O Isaías saiu. E ele saía e meu coração ficava assim, ó, vontade de ir com ele, sabe? Porque eu vi, assim, que ele estava se transformando. Transformando o Isaías, transformou de água para vinho, sabe? Porque ele era uma pessoa, assim, muito largada, gostava de muita bagunça, sabe? Aí, quando ele começou a querer voltar para a igreja, o Espírito Santo estava falando tão alto com ele que estava transmitindo para mim aquilo que ele estava falando com Isaías, sabe? E ali naquela sala, a gente conversando, aí a minha tia falou assim, vamos fazer uma oração? E eu falei assim, eu quero fazer uma oração. Aí, ela disse para mim assim, então você vai fazer primeiro. Carol, eu fiz uma oração da seguinte maneira. Eu falei assim, Deus, eu quero que o Senhor me mostre o caminho. Esse ano que entra, esse ano, o Senhor não vai deixar passar desse ano. Eu quero que o Senhor me mostre esse ano o caminho, porque eu quero chegar até o Senhor, até o céu. Eu sinto necessidade de ir para o céu, de estar ao lado do Senhor. Eu sinto essa necessidade. Me mostre esse ano, o Senhor, o caminho de chegar até o Senhor. Essa foi a minha oração. A minha tia rezou, a minha prima rezou. Pronto, passou. Nesse ano de 81 de janeiro, entrou janeiro, Isaías começou a vir para a Assembleia. E ele estava trazendo os meninos. E eu vendo assim aquela coisa, os meninos adorando a escolinha dominical, sabe? A Cristiane cantando bonitinho os corinhos da igreja. E eu ficava vendo aquilo, encantada com aquilo, mas sempre puxando para trás, sabe? Eu queria vir, mas não queria vir. Entendeu? Então, o Espírito Santo foi falando muito forte comigo. Muito forte. Vendo a transformação do Isaías. Vendo meus filhos naquela alegria de estar na igreja. Mamãe, vão na igreja, mamãe. Vão na igreja, lá tem isso, tem aquilo, sabe? Querendo que eu viesse. E aí o Isaías começou a cantar no coral da igreja. Ele gosta muito de cantar, de louvar o Senhor. O Isaías começou a vir para o coral. E ele me chamou, falou assim, Magda, vamos lá na igreja? O coral vai cantar bonito hoje, eu vou cantá-la hoje. Vamos lá, você gosta muito de música. Vamos lá para você ouvir o coral? Eu falei assim, vamos, hoje eu quero ir com você. E eu vim. Carol, quando eu coloquei os pés naquele degrau que adentra o templo, no último degrau, eu não vi ninguém na igreja. Eu vi uma nuvem branca, uma nuvem branquinha, branquinha. Parece uma fumaça, sabe? Que tampava todo mundo, você não via ninguém. Eu não via ninguém. Eu olhei aquilo e falei assim, Jesus, que coisa linda, que lugar maravilhoso. Sabe? Eu entrei e fui lá para frente, eu sentei lá em um dos bancos da frente e o coral foi cantar. Irmã Magda, nós vamos interromper aí, um minutinho, nós vamos para um breve intervalo e daí a partir do coral, né, do louvor que a senhora ouviu nesse dia, nós vamos continuar. Tá bom. Nós estamos de volta, daqui a pouco nós estaremos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o quadro Minha História e nós estamos ouvindo o testemunho da nossa irmã Magda Gama. Uma Magda, aí a senhora parou na parte que a senhora sentou em um dos primeiros bancos para ouvir o coral. O coral. Eu vim, eu ouvi o coral, eu achei aquilo maravilhoso, assim, sabe, falou profundamente em meu coração. E eu vi ali alguns rapazes, irmãos que estavam ali cantando coral, que foram meus alunos. E eu vendo o jeitinho deles, sabe, eu vendo as pessoas, que gente diferente, que povo diferente. Aquilo falou muito comigo. Mas eu fui embora para casa na hora do apelo, eu não, eu fui para casa e eu encontrei com uma menina que era minha aluna e ela falou comigo assim, ô irmã Magda, que bom que a senhora, ô dona Magda, que bom que a senhora veio aqui. Por que a senhora não aceitou Jesus? Aceita Jesus? Assim. Eu virei para ela e falei assim, ô minha filha, mas eu já sou de Jesus desde que eu nasci, sabe? Não gostei daquilo que ela falou comigo, eu me senti um pouco ofendida. Porque é normal. Né? Aí eu fui embora para casa. E voltei no outro domingo, sabe? Voltei no outro domingo porque gostei do que estava ali. Estava presenciando. Voltei no terceiro domingo, sabe? E no quarto domingo que eu vim, que eu estava vindo, eu... Uma voz falou comigo assim, profundamente. Você vai matar seu pai de desgosto. E aquilo me assustou, eu assustei, sabe? Assustei com aquilo. Eu falei assim, meu Deus, é realmente. Eu vou matar meu pai de desgosto. Mas eu pensei assim, por quê, né? Por que eu vou matar meu pai de desgosto? Não sabendo eu, Carol, que na hora do apelo, quando o irmão Getúlio Bonfá estava fazendo o apelo, ele perguntou, sabe? Onde está a primeira pessoa para Jesus? Aí alguém levantou e foi à frente. E eu me lembro que eu estava com meus braços cruzados. A minha sogra estava sentada do meu lado. O banco assim da frente, o banco do coral, o banco assim à frente. E tinha que andar um certo espaço para poder chegar até lá na frente. Eu estava com os braços cruzados. Quando ele falou assim, onde está a segunda pessoa para Jesus? Carol, eu não vi. Eu não vi. A única coisa que eu vejo hoje foi o Espírito Santo que levantou a minha mão e me levou lá na frente. E dizem, quem estava perto de mim, dizem que eu falei assim, eu, eu levantei e fui à frente. Mas eu já fui assim, copioso pranto. Eu chorava que parecia que alguma coisa estava saindo de dentro de mim. Meu ombro parecia que caiu, aquele fardo pesado, sabe? Aquilo tudo caiu de mim. Aquele medo. Eu chorava, o medo aqui, sabe? Aquele medo. Aquilo se transformou em lágrimas de alegria, sabe? Eu chorava. E os irmãos vieram, me abraçaram. Alguém falou com Isaías, Isaías, a Magda aceitou Jesus. E ele veio depressa, sabe? Me abraçando. E daí para frente, Carol, só foi alegria, só alegria, só experiência linda com o Senhor, sabe? E eu vinha com meus filhos para a igreja e eu aprendi muito na palavra de Deus e eu aprendi tanto com os irmãos da igreja. Olha, eu nunca mais faltei de escola dominical, eu nunca mais faltei do estudo dos professores, nunca mais faltei das vigílias. Nós tínhamos uma vigília, Carol. Todas as terças-feiras e sextas-feiras. As vigílias eram maravilhosas, né, irmã? Menina, menina. E ali eu fui me alimentando, sabe? Fui me alimentando. Eu tenho vários irmãos em quem eu me espelhei. Um deles foi meu pai na fé, que é o pastor João de Deus, Santana. Foi meu pai na fé. É meu pai na fé. Pastor João de Deus. Um grande abraço para o pastor João de Deus. Não é? Sabedoria. Então, ele me ensinou muito. Todas as vezes que eu tinha dúvida, eu recorria e ele tinha sempre uma palavra. Uma vez, menina, que nós estávamos na vigília, e o inimigo começou a falar no meu ouvido assim, você não merece estar neste lugar. O inimigo falava, estava bem nova convertida, não tinha passado pelas águas ainda. Você não merece estar neste lugar. Sabe? E eu assustei com aquilo, que eu vi os irmãos sendo renovados, sabe? Uma bênção. E quando terminou a oração, o irmão João de Deus abriu a Bíblia e leu assim, eu te converti dos ídolos. Sabe? Aí, eu assustei. Assustei com aquela palavra. Eu te converti dos ídolos. Eu te coloquei aqui. Sabe? Aquilo foi saindo de mim. Aí, todas as vezes que eu ouvia uma voz que falava ao contrário comigo, eu repreendia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Carol, eu passei pelas águas com um mês convertida. Um mês. Eu estava com tanta sede. Com tanta sede de salvação. Virou professora da Escola Dominical Ráfito. Menina! E para ser professora da Escola Dominical da Assembleia, não é ráfito assim, né? Não funciona. Menina, me colocaram com um mês e pouco. Eu já estava à frente da classe de jovens. Mas isso era a sua busca. Menina! Aquilo para mim foi uma bênção, né? Porque foi me alimentando. Foi me alimentando. Foi tirando de mim todos os meus medos. Sabe? Foi acrescentando em mim a vontade de conhecer mais e mais o Senhor. Sabe? E com um ano e pouco de convertida, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E foi lindo, maravilhoso. Sabe? E até hoje, Carol, esse ano vai completar 40 anos. Agora, dia 5 de abril, que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Irmã Magda, a senhora acha que quando a senhora ficou um pouco ofendida, quando a sua aluna perguntou por que a senhora não aceitou Jesus, é porque às vezes esse aceitar Jesus falta um pouco de explicação. É. Às vezes, não, mas eu já tenho Jesus. Mas é do verdadeiro encontro, né? Quando realmente você tem aquele encontro com Jesus, você nasce de novo. Nasce de novo. Você nasce de novo. Isso é muito profundo, sabe, Carol? Isso é profundo demais. Eu falo que salvação é milagre. Sabe? É milagre. Porque você ter uma experiência, um modo de ensinamento, né? Aquela religiosidade. Só ensinando para você o que é certo, o que é errado, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. Aquela religiosidade me afastava de Deus, sabe? Me afastava de Deus. Eu queria ter a comunhão com Deus. E eu, quando eu me converti, eu ganhei essa graça. Não foi mérito meu, não. Sabe, Carol? Diz que é graça, né? É, não foi mérito meu, não. Foi busca. Porque eu buscava. Eu queria. Eu queria ter um encontro com Jesus. Eu queria. Eu vi as pessoas falando assim, ah, eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro... Meu Deus, eu quero ter esse encontro. Que encontro é esse? Você entendeu? E Deus me mostrou. É porque esse encontro, ele é pessoal, né? Ele é pessoal. Cada um tem que buscar o seu. É. E eu vejo, o senhor só precisa de um coração disposto. Verdade, Carol. Tem um coração disposto. A vontade de conhecer a verdade, para ser liberto. E a verdade é a palavra. É a palavra. É, quando a gente fala, né? A verdade é a palavra. É a palavra. E você ser liberto mesmo dos seus medos, você ser liberto de toda a doutrina. É. E conhecer realmente aquilo que Deus tem para todos, né? Para todos. Jesus está aqui para todos. E é maravilhoso, né? Eu fico pensando assim, sabe? Que Jesus veio a este mundo para resgatar o homem das garras do nosso inimigo. Que é o inimigo das nossas almas, né? Ele veio para isso. E eu, e às vezes, eu participava de, né? Das festas religiosas. E eu via ali Jesus carregando a cruz. E via ali Jesus sendo crucificado. E eu ficava pensando, no meu índice, eu pensava assim, ele não sofria não, porque ele era Deus. Então, ele não sofria. Olha para você ver como que o inimigo age na mente das pessoas. Você sabia que ele era também 100% homem, né? Pois é. Mas aí eu aprendi através da palavra. Que Jesus sofreu e muito, porque além de tudo, dele ser Deus, ele era também 100% homem. 100% Deus, 100% homem. E ele sofreu. Ele sofreu para nos resgatar. E ele me resgatou, Carol. Eu tenho muita alegria. E eu agradeço muito a Deus, sabe? Eu sou muito grata a ele. Pelo que ele fez comigo. Porque realmente, eu não merecia. Eu não merecia o que ele fez por mim. Sabe? E ele entrou no meu lar. Ele entrou no meu lar. As pessoas não entendem que quando a gente tem esse verdadeiro encontro, ele não transforma só a gente, né? Ele transforma realmente o lar, ele transforma os filhos. Fica diferente, né? Fica diferente. Eu chego a falar assim, agora falando até de casamento, casais, que se o casal chega a um determinado ponto, que se ele não encontra Deus, não funciona. Não funciona. Chega a um determinado ponto, que é aquela busca, tudo aquilo que precisa de Deus. É verdade. É toda busca, né? Tudo aquilo que o ser humano busca, que nunca sempre tem um vazio, é sempre, né? A gente vê essa frase, é o vazio do tamanho de Deus que cada um de nós temos, né? É verdade. Eu também vim de outra denominação antes de ter esse encontro, esse novo nascimento. E eu sei como é que é essa busca, porque, sabe, às vezes a gente não tem grandes tragédias, que às vezes acontece com irmãos, que a gente ouve de grandes milagres. Mas só nós sabemos, né? Cada um sabe qual é a tristeza e a alegria que traz dentro do coração. Né, irmã Mag? É. Então, só a gente sabe o tamanho que era o seu medo, o tamanho que era a sua busca, o tamanho que era o seu vazio. E só eu sabia também que era o meu medo, o meu vazio. E Deus, Ele resgata a gente no tempo certo. Resgata. Ô, Carol, você comentando aí, eu me lembrei de um detalhe muito interessante. Quando eu buscava encontrar com o Senhor, eu pegava um livrinho e ficava lendo aquele livrinho, assim, né? Da igreja. Ficava lendo aquele livrinho, querendo engolir aquele livrinho, querendo que aquele livrinho entrasse dentro de mim, sabe? Para preencher o meu vazio. E eu ficava ali naquela busca, sabe? E eu ouvia aquela mesma voz que falou comigo quando eu era criança. Falou comigo assim, Por que você não pede diretamente a mim? Fui eu que morri por você. Desse jeito, minha filha. Porque eu não faço... Olha que coisa linda. É, sorrei. Olha que coisa linda. Por que você não pede diretamente a mim? Fui eu que morri por você. Menina, a Lia acabou. Sabe? A Lia falou assim, não, agora chega. Agora eu tenho que tomar uma decisão. Foi aí que eu comecei a procurar as autoridades da igreja, sabe? Para poder questionar. Eles falavam assim, para mim, você precisa mais de estar em contato na igreja para você preencher esse vazio que você está sentindo. Mas é um vazio que é só Jesus que preenche. Não é? Só Jesus que preenche. E é só quando a gente tem o nosso encontro. É maravilhoso. É maravilhoso. Cada um ser individual com Jesus. Que a gente realmente experimenta o novo nascimento que a gente sabe o que é preencher. É. É que aquele espaço do tamanhozinho de Deus que tinha dentro da gente, aí ele fica cheio. É. E a gente consegue exalar o bom perfume de Cristo. Amém. E a senhora falou uma coisa muito interessante, da sua sogra. Ela nunca falou nada. Não. Ela simplesmente... Ela não era de ficar falando aos meus ouvidos. Ela não falava. Mas o testemunho dela era uma gracinha. Ela era pequenininha, sabe? Assim, mas assim... Nunca... É que o nosso... Nunca vi nela, assim, nada que pudesse me afastar. Era só... Eu só ficava vendo o jeitinho dela, sabe? De lidar com o esposo, com os filhos. Sabe? Assim, aquela... Aquela doçura de pessoa. Ela não precisou falar. O testemunho falou por ela. Exalou, né? Foi, foi. O testemunho dela falou muito alto. Estou comigo, sabe? Mãe Magda, nós vamos ter que encerrar por aqui. Foi muito bom. Eu estava com muita saudade da senhora, realmente. Ai, menina. Eu não aguento mais o calor da minha classe. As... As nossas moças estão com saudade. E... Não sei que a senhora vai voltar aqui outras vezes. Nós vamos falar de outras coisas, outros assuntos. Eu vou me despedir agora. Que Deus abençoe todos vocês. Continuem nos acompanhando aqui em toda a grade da programação do ADEC TV. E vou deixar a irmã Magda com uma mensagem para vocês. Fiquem com Deus. Meus queridos, Jesus, ele veio para nos resgatar das mãos do inimigo. E se existe alguém que tem muita vontade de servir a ele, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Venha conhecer a palavra de Deus, porque só ela nos liberta. A palavra de Deus, ela é linda, é maravilhosa. Eu estou com a minha aqui, ó. Já está bem surradinha, mas nós precisamos aprender na palavra, porque ela é o caminho que nos leva até o Pai. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você vai ver o que eu estou sentindo, o que eu senti e vou continuar sentindo. Até a volta de Jesus. Fiquem com Deus. Olá, queridos, a paz do Senhor. É um prazer ter vocês conosco mais uma vez. É uma oportunidade ímpar de entrar na sua casa. Hoje eu quero meditar num texto da palavra de Deus, no capítulo 14 do Evangelho de João. E eu quero ler dois versículos para a nossa meditação. Versículo 1º e o versículo 6º. Se você tem um exemplar de uma Bíblia aí na sua casa, fique à vontade em acompanhar essa leitura. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e o versículo 6. Está escrito assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. E o versículo 6, respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, nesse momento que estamos vivendo, já aí desde março, nessa pandemia, nessas incertezas, nessas dificuldades da vida que todos nós estamos enfrentando, nada melhor do que meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é remédio para a nossa vida. Ela elimina toda a ansiedade, elimina toda a preocupação. E foi no momento desses que Jesus chamou os seus discípulos. Claro que não foi no momento de pandemia, mas foi no momento de muita conturbação, no momento de muita aflição de espírito. E Jesus chama os seus discípulos e nota a ansiedade pairando entre eles. E Jesus dá uma palavra para eles de consolo, essa que acabamos de ler. Olha bem, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos era exatamente o que nós precisamos ouvir hoje. Não turbar o coração. O que é turbar? É não agitar, é não sacudir. O grego, o original desse texto, é exatamente não preocupar, não deixar que a ansiedade tome conta, é não ficar afoito, é não acelerar os batimentos cardíacos por causa de uma situação que a gente nem sabe como vai ser. O certo é, não devemos turbar, não devemos agitar, não devemos preocupar. Vamos continuar crendo em Deus, vamos continuar crendo no Senhor Jesus. Crer em Deus é a melhor coisa para nós. Nós precisamos agir pela fé. E sempre quando a gente fala isso, agir pela fé, nós lembramos de um texto que está lá na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, que é a melhor definição de fé que nós achamos na Bíblia. O que é fé? Está escrito lá, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Isso é confiar em Deus, isso é depender de Deus, isso é colocar toda a nossa força, toda a nossa energia, toda a nossa dependência em Deus, no Senhor. E é exatamente isso que Jesus orienta os seus discípulos. Credes em Deus, crede também em mim. E o versículo 6, ele vai falar assim, e Jesus disse-lhes, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém, ninguém vem ao Pai se não por mim. Pense bem, Jesus deu uma orientação aos seus discípulos para confiar em Deus. E Jesus também falou que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Por que ele falou isso? Porque ele também é Deus, ele é o próprio Deus, ele é o verbo encarnado, ele é a palavra de Deus encarnada e ele habitou entre nós. Então, ele tem todas as prerrogativas de Deus, ele tem todos os atributos de Deus e ele pode falar isso com muita propriedade, porque ele é a própria palavra. Então, o que cabe a nós é confiar em Deus, é acreditar em Jesus. Todos os momentos difíceis da vida, todos os desertos da vida são transitórios, as dificuldades da vida são transitórias, elas vêm, acometem os seres humanos e elas passam. Esse momento que estamos vivendo também vai passar. Essa dificuldade que estamos atravessando agora também vai passar. Esse momento tenso, tenebroso que estamos vivendo agora, onde muitas pessoas já partiram para a eternidade, essa crise vai passar, esse momento vai passar. E o que nós precisamos fazer, como gerações passadas fizeram, é acreditar em Deus, é confiar em Deus, é depositar toda a nossa confiança no Senhor. Crendo nele, não seremos decepcionados. E se porventura alguns de nós morrerem, estamos em Cristo, estamos continuando, continuando confiando em Jesus. E eu termino dizendo uma palavra que Jesus falou, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, mesmo que esteja morto, ressuscitará, ele viverá na ressurreição dos últimos dias. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que essa palavra toque profundamente o seu coração. Credes em Deus e crede também em Jesus. Não turbe o seu coração, não se preocupe, não andeis ansiosos, não andeis preocupados com o amanhã, ou amanhã a Deus pertence. Quero orar com você, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso, e que essa palavra toque o seu coração e que o Espírito de Deus conforte e console a sua vida. Olhe comigo. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela vida de todos os nossos ouvintes, nossos irmãos que estão conosco, as pessoas que nos dão a oportunidade de levar essa palavra à casa deles, ao coração deles. Pai, nesse momento difícil que estamos atravessando, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor conforte e console cada coração, que o teu Espírito Santo, que a presença real do teu Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso Consolador, ele possa encher essas vidas, que a presença possa invadir mesmo de todo o coração, invadir mesmo, penetrar e transbordar em cada coração. Pai, em nome de Jesus, console aqueles que estão tristes, aqueles que estão amargurados, e principalmente aqueles que estão ansiosos e preocupados por causa de tantas coisas, de notícias ruins que estamos vendo. Pai, nós abençoamos cada um dos teus filhos e oramos, ó Pai, pedindo que o teu Espírito Santo console e conforte cada coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.